Tá procurando um filme marcante que impacta a vida das pessoas de maneira positiva e, além de tudo, está disponível na Netflix? Bom, a dica que eu trago hoje se encaixa perfeitamente em cada um desses quesitos. Eu sou Carolina Santos e esse é o Meia Entrada. Invencível é um filme de 2014 que traz uma história real e foi dirigido por Angelina Jolie. Sim, além de atuar, ela é capaz de dirigir também os filmes e de forma muito boa. A história conta a vida de Louie Zamperini, um ex-atleta olímpico que mais tarde também se tornou um veterano muito respeitado no mundo inteiro. O filme narra desde sua infância até a vida adulta, dando prioridade para essa parte que é onde acontecem todas as reviravoltas na vida de Louie. Louie não foi uma criança fácil e dava muitos problemas para os seus pais, quando ele fumava, bebia e até mesmo praticava pequenos furtos. Motivado a mudar a vida de Louie, seu irmão o incentiva a focar todas as suas energias em algo que realmente fosse útil para a vida dele. E é nesse momento que Louie descobre que gosta da corrida e que leva muito jeito para isso. Tanto jeito que foi até competir nas Olimpíadas de 1936 em Berlim. Acreditem, até Hitler quis apertar a mão dele. Por seu desempenho. Tendo sua vida no auge e sua carreira decolando, Louie estava muito feliz no início de sua vida adulta. Mas isso tudo mudou de uma hora para outra quando ele foi recrutado pela Força Aérea Americana para se juntar na Segunda Guerra Mundial. Em uma dessas missões, Louie estava a bordo de um avião que estava com problema nos seus motores e acabou caindo no meio do mar com todos os seus passageiros. Louie foi um dos sobreviventes e ficou inacreditáveis 47 dias apenas com uma barra de chocolate numa boia salva-vidas com seus outros dois amigos que sobreviveram. Esses 47 dias mudaram completamente a estrutura e corpóreo de todos eles. Sendo submetidos a ataques de tubarões, insolações, desidratação e até mesmo desnutrição. Se você acha que Louie já sofreu o suficiente, calma que ainda vem mais por aí. Depois de 47 dias no meio do mar sem ter o que comer o bebê, o bote de Louie é finalmente avistado por um navio japonês. E ele acorda logo no campo de trabalho, sendo submetido às piores atrocidades que você possa imaginar. E um trabalho completamente desumano. A partir daqui não posso dar mais detalhes sobre a história. Para evitar spoilers e também porque eu quero muito que você conheça a história de superação de Louie. Como ele conseguiu sobreviver a tudo isso e ter tanta força para aguentar os desafios que a vida impôs para ele. Além de que no final, a trilha sonora é nada mais nada menos que uma música original feita especialmente para o filme pela banda Coldplay. Que é uma das mais lindas que eu já ouvi na minha vida, sinceramente. Eu sou muito puxar saco do Coldplay. Louie se tornou amigo de Angelina durante as gravações e até mesmo ajudou ela a montar o filme. Mas não pôde ver a versão completa do filme, pois faleceu exatamente no ano que o filme foi lançado. Além de ter deixado sua biografia com uma história inacreditável de superação, Louie deixou uma lição maravilhosa para todas as pessoas desse mundo. Persevere, tenha fé e nunca desista, pois os seus problemas são muito menores do que você. E você, já assistiu esse filme? O que achou? Gostou dele? Comente aqui embaixo e deixe a sua opinião. Lembrando que toda sugestão é muito bem-vinda. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar para que a gente tenha mais alcance e se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para ficar muito bem informado aqui no Rápido No Ar. Bom pessoal, por hoje é só. Eu sou Caroline Santos e esse foi o nosso Meia Entrada dessa semana. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho